Muitas vezes nos perguntam por que o mercado financeiro é tão imprevisível. Eu posso lhe dizer que o mercado financeiro lida basicamente com o futuro. Você tem uma parcela de agentes no mercado financeiro que são os investidores que dispõem de capital e uma parcela do mercado que está precisando desse capital para investir na indústria, em produtos, no varejo. Nessa junção de investidores e de empreendedores, por exemplo, tudo isso só vai se materializar no futuro. Por isso que o mercado financeiro tem as suas flutuações, porque você não consegue definir com certeza como será a economia, o preço de um produto no futuro. Agora, no dia a dia, você vai ter vários outros investidores que vão operar esse mercado financeiro ou através da arbitragem, saindo de uma posição mais valorizada, indo para alguma menos valorizada de um mesmo ativo, por exemplo, ou então é algum investidor que procura antecipar o futuro operando, por exemplo, derivativos, derivativos de câmbio, derivativos de taxa de juros. São títulos que vão ser equalizados somente no futuro. Tudo isso junto causa essa instabilidade natural do mercado financeiro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.